Passo ou não passo? Passo ou não passo? Passo ou não passo? Eu passo. Alto! Documento! Documento! Ei! Documento! Escado! Escado! Não dá! Documento eu tenho! Libreta! Olobre! Escado! Olobre! Escado! Olobre! Escado! O que é isso? Outra coisa, as gome, as gome, as gome são lisas, e não, são lisas, e não, são lisas, e não, são cadu. Concilia, 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 concilia o escadu, concilia o escadu. Abre o cabo, abre o cofo, abre o cofo, não Tchau, tchau. E aí, M.I.M.O.M.I.M.O.M.O.M.A.M.L.I.M. M.I.M.O.M.A.M.L.E. Você tem um riozinho de um espírito Você tem um riozinho de um espírito Você tem um riozinho de um espírito A CIDADE NO BRASIL 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 Tu sai pescar A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL